Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação do livro e hoje eu trago um livro de história, história do cristianismo, principalmente do cristianismo protestante, porque foi escrito por um autor protestante e vou falar de um livro que pode ser um livro de preparação histórica para aquele livro que eu apresentei sobre a perseguição dos cristãos. Esse livro, A Perseguição dos Cristãos, que é um livro que fala sobre o século XX e XXI, deve ser um livro lido depois de ler este livro que eu vou apresentar hoje, porque a nível de história nós temos que ter um conhecimento muito grande, de facto, quem estuda a história das religiões ou até os próprios cristãos que estudam, teólogos e várias ciências dentro do cristianismo. Então convém ter bem ciente todo o conhecimento sobre a história do cristianismo e principalmente nas perseguições. E é isso que eu vou fazer hoje, apresentando o livro do autor John Fox, que escreve uma das melhores obras sobre este assunto, portanto, o livro dos mártires, porque é uma edição nova, portanto, esta edição que eu tenho aqui, portanto, o livro dos mártires é uma edição novíssima, que saiu em 2020 pelas edições príncipes, portanto, pelas edições príncipes, e é um livro que recomenda a leitura para quem estuda a história, história das religiões, para quem estuda cristianismo, história do cristianismo, principalmente para os teólogos, hoje vai ser um pouco mais nessa área, e vamos já, sem mais demora, tentar perceber quem é o autor. John Fox, portanto, que nasce em 1516 e 1587, foi um historiador da época isabelina, conhecido pela sua obra fundamental, que eu tenho aqui, não é? Que tem o nome de Act and Monument, que é chamada popularmente Livre dos Mártires. Foi um compilador infatigável de crónicas, Act, e um colecionador de documentos, Monuments, que testemunhavam o heroísmo dos cristãos na época das perseguições. Mas Fox não foi um colecionador imparcial de dados históricos. Introduziu estes atormentados relatos nos seus compêndios, com o objetivo preciso de demonstrar uma tese sua ao longo da história. defendia ele, portanto, desencadearásse uma tremenda luta entre a Cristo, que Fox identificava como o protestantismo, portanto, era o autor, portanto, ou seja, a palavra, e o anticristo, que ele identificava como o, portanto, o lado pagão ateísta, e o lado papal, que era, nesse caso, que criava muitas perseguições aos protestantes. Portanto, isto sempre na visão do João Fox e na visão dos protestantes. Nesta guerra, o povo inglês teria sido investido de uma missão especial, portanto, sempre, sempre, no âmbito do autor. Com efeito, a igreja inglesa tem uma história independente que se liga a José de Arimateia, a qual, segundo a teoria do Fox, foi o primeiro a levar o Evangelho à Inglaterra. A partir de então, os povos estrangeiros tentaram rapidamente acabar com a independência da igreja inglesa, conseguiram impor uma jurisdição estranha, a do Papa de Roma, introduziram uma série de superstições e perseguiram os verdadeiros crentes, na ótica de John Fox. Mas quando os governantes e o povo inglês ofereceram resistência a estas incursões estrangeiras, Deus abençoou-os. Por isso, o povo inglês e por concebida a rainha Isabel I deve defender a sua independência nacional. Por isso, os ingleses, como povo eleito por Deus, segundo a visão de John Fox, desculpa, portanto, segundo a visão de John Fox, portanto, os ingleses deverão colocar-se na frente da história para levarem a sua culminação reformada à Igreja da Inglaterra, de acordo com a Palavra de Deus. Esta visão da história da Inglaterra e do seu destino dominou durante séculos o pensamento de muitíssimos ingleses, por isso, John Fox foi muito mais do que um simples historiador, foi um dos mais influentes criadores, portanto, históricos dos livros de perseguições. Portanto, aqui fica, John Knox, o livro As Grandes Perseguições, rapidamente, o conteúdo do livro, portanto, temos uma introdução sobre o autor, portanto, o autor, depois, o capítulo 1, temos a história dos mártires até o Imperador Nero e o incêndio muito conhecido, não é? O que aconteceu? Depois temos as 10 primeiras perseguições, portanto, as 10 grandes primeiras perseguições na Igreja Nascente até chegar a Constantino, ao Imperador Constantino. Depois temos as perseguições dos cristãos na Pérsia, o autor faz um relato sobre as perseguições na Pérsia, tudo baseado nos documentos que John Fox foi, portanto, foi estudando ao longo da sua vida. Depois temos o capítulo 4, Perseguições Papais, capítulo 5, História da Inquisição, portanto, um relato bastante promenorizado do autor. Depois temos seja as perseguições na Itália sobre o papado, que é o segundo capítulo mais comprido do livro. Depois temos o capítulo 7, John Wycliffe, a perseguição a John Wycliffe. Depois, capítulo 8, Perseguições na Bohémia, no capítulo 9, Martín Lutero, a grande história de Martín Lutero e também as perseguições depois que se deram também nesse âmbito e o processo e a tentativa de julgamento de Martín Lutero por parte da Igreja Católica, por causa, como sabemos, das 95 teses que foram afixadas na porta da Igreja Wittenberg. Depois temos capítulo 10, Perseguições na Alemanha, capítulo 11, Países Baixos, às Grandes Perseguições de Países Baixos, capítulo 12, William Tyndall, Tyndall, portanto, também a perseguição a William Tyndall, sempre um relato muito bem promenorizado e muito bem feito, portanto, não esqueçam que este livro tem 500 páginas, é um livro bastante completo. Depois temos capítulo 13, a Grande Bretanha, capítulo 13, João Calvino, também as perseguições que João Calvino teve, capítulo 14, a Grande Bretanha e a Irlanda, anterior ao reinado da Maria I, depois temos capítulo 15, Henrique VIII e as perseguições na Escócia, capítulo 16, portanto, temos o reinado da Rainha Maria I, as primeiras perseguições e este é o capítulo mais comprido do livro, pero faz quase 60 e tal páginas, ou quase 50 páginas. Depois temos capítulo 17, o avanço da religião protestante na Irlanda e o bárbaro massacre de 1641, depois, no capítulo 18, o programa e o sofrimento dos Quarker, capítulo 19, perseguição de John Beniman, Beniman, capítulo 20, perseguição a John Wesley do metodismo, o irmão Charles e John Wesley, tanto bem conhecidos, que fundaram a Igreja Metódica na Inglaterra, depois temos capítulo 21, perseguições aos protestantes franceses no sul da França de 1814 a 1820 e por fim temos o início das missões americanas e as primeiras perseguições no continente novo. Depois temos o apêndice do fim e a conclusão. Portanto, este livro, de facto, é um livro que eu recomendo a sua leitura para quem quer e os próprios católicos também podem ler, não é? Para conhecimento histórico da história. É um livro muito conhecido, foi muito falado, o livro dos mártires, portanto, foi um livro que é muito falado, é claro que é um livro mais na ótica da Igreja Protestante Evangélica, não é? Para quem quer aprofundar esses conhecimentos, mas fica aqui a minha recomendação deste livro, um livro que eu li e que eu posso dizer que é um livro bastante fantástico dentro da ótica do conhecimento para sabermos o que é que foi a Igreja, qual foi a, portanto, como uma frase bem conhecida, não é? Portanto, a própria semente da Igreja será a sua perseguição e o seu sofrimento, não é? Que é o crescimento da Igreja, quanto mais a Igreja cristã é perseguida, mais ela cresce e ao longo da história é isso que se tem notado, não é? E muitas vezes quando a Igreja passa por um período de tranquilidade, digamos assim, parece que há um adormecimento da parte da própria Igreja, dos próprios crentes, não é? Que ficam na sua zona de conforto e que esquecem completamente de facto que o cristão não é deste mundo, o cristão é chamado a apresentar e a expor a palavra de Deus no meio a um mundo completamente óstil que sempre foi óstil ao cristianismo e às doutrinas do próprio Cristo, não é? E depois do apóstolo Paulo, não é? E do próprio Novo Testamento da Bíblia, Sagrada. Portanto, aqui fica, portanto, um relato fantástico de John Fox, uma edição de 2020, edição novíssima, uma edição novíssima. Podem encontrar esta edição na papelaria evangélica, mesmo Capu, na Rotunda do Relógio, quem quiser pode ir em Lisboa na Rotunda do Relógio e também podem encontrar portanto em Mandando Vir, não é? por editoras creio que esta edição existe também na Amazon e nessas editoras online que nós podemos encomendar. Portanto, fica aqui a minha recomendação deste livro, penso que também haverá a venda em algumas livrarias, não tenho agora aqui os nomes, mas fica aqui mais a minha recomendação, espero ter mais uma vez sido útil e fico à vossa espera para os próximos vídeos. Um abraço para todos. tchau, tchau. Tchau.